Música Eu quero que vocês recebam com muita alegria Toicinho da La Terra Aplausos 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 E aí pessoal, boa noite, tudo bem? Bem vindos a mais uma edição do Discovery Live Baby Essa é a segunda temporada dessas lives que eu estou fazendo E ela é dedicada ao baterista Lorival José Galiani Também conhecido como Toicinho Batera Um grande personagem aqui de Floripa E da música brasileira Um baterista de mão cheia, um filósofo, um cara engraçado Um gênio, na minha opinião E na opinião de quase todo mundo que conhece ele Se não todo mundo E o Toicinho, ele está sendo manejado nessa temporada, né? Pelo talento dele, por tudo que ele é, por tudo que ele tem sido para nós Para mim, para o Guilherme Ledoux, meu amigo Com quem eu fiz alguns filmes sobre o Toicinho Batera Ele é tipo um pai assim, né? Um mestre assim, né? Mas a gente está aqui também fazendo essas lives Porque o Toicinho está com uma situação de saúde bem complexa O Toicinho Batera, ele está com mieloma múltiplo Que é uma doença que ataca o sangue e que acaba gerando câncer dos ossos Então é uma situação bem complicada para a saúde dele, bem preocupante Graças a Deus, ele tem um seguro de saúde que cobre uma parte disso Mas não tudo Então a ideia é que a gente possa avisar as pessoas do que está acontecendo Celebrar quem é o Toicinho Mas principalmente também angariar fundos para ajudar ele a pagar por esse tratamento que ele está fazendo E ajudar a pagar comida, aluguel O Toicinho é um senhor já de 70 anos de idade agora, né? E ele não está podendo tocar direito com essa condição que ele tem Ele foi diagnosticado faz algumas semanas E aí as campanhas já começaram e tal E hoje a gente está, eu estou fazendo essa live Na verdade não é mais uma live hoje Hoje eu estou, como vocês estão vendo, eu não estou no local normal onde eu faço minhas lives Eu estou viajando, trouxe meu filho e minha esposa para a gente visitar a família dela E a gente não está podendo fazer a live ao vivo Então essa é uma gravação que eu estou fazendo aqui de Roraima, Boa Vista Capital de Roraima E o Toicinho Batera, ele está com mieloma múltiplo Que é uma doença que ataca o sangue e que acaba gerando câncer dos ossos Então com isso a gente está ajudando ele a se virar, de certa forma a sobreviver E também a pagar essas contas de exames, de quimioterapia, radioterapia, transporte, alimentação O Toicinho está vindo fazer os tratamentos no Bahia Sul, ali perto do centro de Florianópolis Lembrando então que quem quiser contribuir tem o Pix do Toicinho Que vai direto para a conta dele Ou então também quem quiser a gente pode botar aqui os dados da conta dele no Bradesco Tem gente que não usa Pix e tal, vou colocar aqui nas informações também E então a ideia é ajudar o Toicinho que ele tem uma jornada aí de alguns bons meses aí para fazer esses tratamentos E ele está precisando da gente assim O Toicinho já deu muita música, muita alegria para nós, muita arte ao longo dos seus 50 anos de carreira E agora a melhor coisa a fazer é a gente segurar na mão dele né cara e não largar né Vamos lá pessoal Então hoje a gente tem algumas coisas especiais para mostrar para vocês A primeira é uma mensagem do Guilherme Ledoux Esse grande amigo meu com quem eu fiz filme sobre o Toicinho Batera E ele está organizando um evento bem legal para esse domingo, dia 12 de setembro Chamado Retomada Festival Salvem o Toicinho É um festival de música que vai ter várias bandas legais, vários músicos que vão tocar E vai ter uma rifa também de umas obras de arte e tal Então eu gostaria de chamar o Guilherme Ledoux aqui para descrever o que vai acontecer no domingo Opa Opa Ainda O Guilherme Ainda Gabilha Ainda chamada Toicinho Batera, é um festival para arrecadar fundos para tratamento de quimioterapia do Toiza, que está com um câncer super severo nos ossos e no sangue. Lá nós vamos sortear uma rifa de seis ilustrações do Leonardo Furtado, que gentilmente elaborou seis obras de arte para essa campanha. Vai ter várias atrações interessantes, como o Alegre Correia com a cantora convidada, o Pedro Guermer com o violinista, a Portira Jazz Band com o Igor de Pata e o André Parente, Chico Abreu, Wilson Souza, enfim, vamos lá confraternizar e ouvir boa música. Um abraço para vocês. Então pessoal, bora lá para a cervejaria Amatura, vai rolar esse festival de música aí que o Guilherme Ledou organizou, vai ser muito bom, atrações musicais muito legais e vai ter essa rifa aí também das obras de arte de Léo Furtado, muito legal aí, as obras estão lindas, né pessoal? Um pouco mais adiante no programa a gente vai ter a conversa com o Léo Furtado, que vai falar um pouco sobre esse processo criativo dele aí de fazer essas pinturas. Então fiquem ligados aí nessa edição do Discovery Live Baby. Eu quero que vocês recebam com muita alegria, Toicinho da Laterna! Discovery Live Baby! Lembrando então que quem quiser contribuir tem o Pix do Toicinho, que vai direto para a conta dele, ou então também quem quiser a gente pode botar aqui os dados da conta dele no Bradesco. Tem gente que não usa Pix e tal, vou colocar aqui nas informações também. Então a ideia é ajudar o Toicinho que ele tem uma jornada aí de alguns bons meses aí para fazer esses tratamentos e ele está precisando da gente, assim. O Toicinho já deu muita música, muita alegria para nós, muita arte ao longo dos seus 50 anos de carreira. E agora a melhor coisa a fazer é a gente segurar na mão dele, né cara? E não largar, né? Vamos lá, pessoal! Depois, no final desse programa, eu vou passar mais um episódio da turnê do Toicinho Batera. Ele fez uma turnê em 2009 com o Fábio Carlesso e Jean Tomasi. E eu, Guilherme Ledoux e o José Rafael Mamigoni, entramos na van com eles e fomos acompanhando, assim, nessas seis cidades catarinenses. E hoje tem mais um episódio dessa turnê que eu vou passar no final do programa. Bom, então agora vamos para um pouco de música, né? Toicinho tocando com o Catarina Trio. E é lá no Sol da Terra. Então eu vou passar alguns vídeos aqui das músicas que tocaram lá. Muito bom, dá para ver o nível musical do Toicinho Batera e do Catarina, que é o tecladista, pianista. E... A gente deu uma novidade muito legal para vocês, que é uma pessoa que na minha carreira se contou muito, 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 né? A musicalidade dele, a maneira... Ele tem também uma formação musical igual a minha. Um pouco mais... Um ouvido mais apurado, mais... Com queim mais alto, digamos assim, né? E um amigo que sempre foi uma... Uma grande referência musical. E também não é só para mim, né? Uma grande referência musical para os grandes músicos de São Paulo. Eu estou falando aqui em nome de grandes músicos. Estou falando de César Camargo Mariano, Aguiberto, Nenê Realcino Lima. Ele tocou com o Simonal, Eleni de Andrade, Na Noite Paulista, Jô Soalhos, no início, antes do Jô Teu Programa, nos teatros. Diazou para os Estados Unidos, tocou com o Vanderlei Cardoso, fez arranjo para cantores, cantor citanejo, cantor da Bossa Nova. E, enfim, uma série de cantores que até se disputavam lá para cantar com ele. Então, até hoje, de ter essa política de cantora. E o Catarina, além de tocar bem, ele também sabe acompanhar uma boa cantora. Se tiver uma cantora aí, vai comprovar. Então, eu queria receber ao palco agora, José Valentim Borges. Eu queria receber ao palco um grande baixista que andou lá pela China, viajando. Mas o Ademir Cami trouxe essa joia para a gente, que é Rodrigo Lúcio. Obrigado. Para vocês tiverem paciência, como diz no show, merda para todo mundo. E agradecendo a Ana, só da terra, essa querida, deve estar por aí também. Uma salva de palmas para ela, porque ela se viu. Obrigado. 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 Tchau, tchau. 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 E aqui, no meu caso, que é a pintura, no dia 12 a gente vai estar sorteando seis pinturas que eu fiz com tinta acrílica. Eu vou mostrar um pouquinho aqui para vocês algumas das pinturas. E você pode ser o grande sorteado ou sorteada. E para participar, a gente está fazendo as rifas numa postagem do Instagram do músico baterista, o Ledu. Então, acessem no Instagram, é o Ledu Música Arte. Lá vai estar tudo bem explicadinho, o Pix também do Toicinho, para participar. Certo? Então, o recado é esse. Uma boa noite para vocês. Sistema de animação continua, tá bom? Um beijão. Tchau. O Toicinho Batera, ele está com mieloma múltiplo, que é uma doença que ataca o sangue e que acaba gerando câncer dos ossos. Lembrando, então, que quem quiser contribuir, tem o Pix do Toicinho, que vai direto para a conta dele. Ou então, também, quem quiser, a gente pode botar aqui os dados da conta dele no Bradesco. Tem gente que não usa Pix e tal. Eu vou colocar aqui nas informações também. Então, a ideia é ajudar o Toicinho, que ele tem uma jornada de alguns bons meses para fazer esses tratamentos. E ele está precisando da gente. O Toicinho já deu muita música, muita alegria para nós, muita arte ao longo dos seus 50 anos de carreira. E agora, a melhor coisa a fazer é a gente segurar na mão dele, né, cara, e não largar, né? Vamos lá, pessoal. Aplausos 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto